Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você que deve estar preocupado aí e falar, na verdade é falar pra você que está preocupado que teu Instagram não está atualizando. Então eu vou falar agora aqui, vou citar alguns dos motivos talvez, que ele talvez não esteja sendo atualizado e o que você talvez não esteja conseguindo atualizar. Primeiro motivo, o teu Instagram pode estar desatualizado, tá? Vou mostrar pra você aqui, bem rapidinho aqui na minha tela, como que você faz pra forçar a atualização dele, atualizar ele aí, tanto pelo aplicativo aí, vou mostrar pelo Android, tá? Pelo Play Store, mas quem usa ali o App Store, né? Estava vendo aqui, quem usa o App Store, então vai ter que acessar lá o App Store e atualizar o aplicativo por lá. Vou mostrar agora aqui. Bom pessoal, pra quem usa a Play Store no Android, então tem que vir aqui, vai clicar aqui, vai vir nos três risquinhos aqui em cima, no canto esquerdo, vai clicar em meus apps e jogos, tá? E ele já vai começar a procurar a atualização. O meu não vai aparecer nada, porque todo dia eu vou ali e forço uma atualização, busco atualizações nos meus aplicativos pra saber das novidades e tudo mais, tá? Vou tentar fazer uma verificação da atualização novamente, pra ver se vai aparecer algum pra me atualizar. Mas normalmente estão todos atualizados. Opa, apareceu mesmo aqui alguns, então, olha só, esses aqui. Então, simplesmente já vou clicar pra atualizar eles e eles já vão começar a atualizar, tá? Vamos lá, beleza. Então, essa é uma forma que você deve verificar aí no teu aplicativo. Bom pessoal, outro motivo, o segundo motivo pode ser o sistema operacional do teu aparelho, tá? Ele pode estar desatualizado. Como é que você vai fazer pra buscar ver se tem alguma nova atualização no teu aparelho? Olha ali comigo na tela, então. Então pessoal, aqui no sistema Android, você vai vir aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vai vir em configurações, tá? Vai clicar em configurações. No meu, é um Samsung, vou rolar até lá embaixo. E vai ter aqui a atualização de software. Você vai clicar nele e vai clicar aqui em baixar e instalar. Ele vai verificar se tem uma nova atualização pro teu aparelho. Normalmente as pessoas às vezes nem vêem isso, não vão atrás da atualização. Mas é muito importante sempre manter o seu celular atualizado. Olha só, pra incrível que pareça, no meu celular agora já, bem exatamente na hora que eu tô gravando, tem uma atualização. Então, já tá sendo gravada. E já tá sendo baixada. Então é isso aí pessoal, você baixa a atualização, já deixa totalmente atualizado, tá? Então esse é um outro quesito que você tem que tá mantendo teu celular em dia atualizado. Então pessoal, e daí se mesmo assim você baixou ali, atualizou todos os teus aplicativos, baixou ali, verificou se tem uma atualização do teu aparelho, o sistema operacional dele, também tá tudo ok. Você verificou mesmo assim, ah, um outro meu amigo tem uma atualização X lá, um filtro novo, uma função diferente no Instagram. Ah, o meu não tem isso, eu queria ter pra mim também. Então, fica tranquilo, tá? Porque assim, às vezes o Instagram tá fazendo testes, ele não libera pra todo mundo essa questão do teste, tá? Ele escolhe alguns usuários e libera pra alguns usuários que são da escolha deles, tá? Dessa forma aí, essas pessoas vão testar e vão acabar utilizando. Então provavelmente às vezes, eu por exemplo assim, vejo que às vezes eu tenho duas contas de Instagram. Às vezes uma tem uma função atualizada e a outra não tem, não recebeu aquela atualização, mas depois no tempo acaba recebendo também. Ou até às vezes acaba nem recebendo essa atualização, tá bom? Depende também muito, também pessoal, outra questão, outro quesito que você assim, às vezes tem pessoas que estão como criador de conteúdo, como conta comercial. Uma conta comercial e conta criador de conteúdo, eles às vezes recebem algumas atualizações um pouco diferentes um do outro, tá? Então às vezes você pode reparar isso também na tua conta do Instagram, beleza? Outra coisa que vale a pena você também conferir mais uma vez, é também ver se você é um testador beta do Instagram, tá? Então olha só, você vai fazer o seguinte, vai ali no Play Store, tá? Como aqui tá do ladinho, vou mostrar pra você. Você vai vir aqui no Play Store, deixa eu voltar aqui, você vai digitar Instagram, vai clicar em abrir a conta do Instagram e aí vai ver ali, você é um testador beta desse app, futuras atualizações incluirão versões beta. Beta são versões, são funcionalidades, são funções novas que eles estão testando. Então você pode ser um dos primeiros que vai receber essa versão nova que eles estão testando pra já testar. Então você é um testador beta, por isso esse nome. Tá? Então verifique se você é um testador beta ou não é. E pra se tornar um testador beta, quando você abrir tua conta lá, vai ter lá uma função, ali vai estar explicado dizendo como se tornar um testador beta, tá? Se você tiver interesse em saber como ser um testador beta, comenta na descrição do vídeo pra mim que você gostaria de um vídeo pra mostrar, mostrando como ser um testador beta no Instagram que eu depois providencio esse vídeo também, beleza? Depois de tudo isso aí resolvido, você vai ter, o teu Instagram vai estar top aí pra estar recebendo as atualizações. Mas como eu te falei, se ele acabar não recebendo algumas atualizações, verifica tudo isso que eu comentei logo acima aí, tudo que eu comentei nesse vídeo aí pra você conferir, ver e fazer as comparações de uma conta pra outra, tá bom? E olha só, uma dica legal aqui, eu vou te falar. Se quando você receber alguma novidade, alguma novidade legal aí no Instagram, com uma funcionalidade muito interessante, utilize ela muito. Porque no começo o Instagram ele gosta e ele sempre quer criar um maior engajamento com essa funcionalidade nova, tá? Então assim, sempre que você começar a usar essa ferramenta, a nova que o Instagram colocar lá, você usa já e começa a usar e real usar dela, porque você vai ver que muitas pessoas vão visualizar, vai viralizar tudo que você estiver utilizando nessa ferramenta nova, tá? Até porque eles querem fazer com que ela dê certo. Então, utilize da melhor forma que você puder. Beleza? Então, pessoal. Então o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou dessas dicas aí e te ajudou, deixa seu like que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E claro, também se inscreva porque é importante. E eu quero que o canal cresça cada vez mais. E eu quero que você faça parte da minha comunidade também. Então, beleza? Até o próximo vídeo, combinado? Até mais. Tchau. Muito bem, pessoal. Aqui você está no card final, tá? E de um lado você tem novamente o botão pra se inscrever. Não perde tempo. Clica ali e se inscreve. E continua assistindo mais vídeos, tá? Tem mais vídeos bem legais aí. No outro lado aqui você está vendo mais duas opções de vídeos pra você continuar assistindo. Beleza? Espero que você goste.